Programa ADVJUS, oferecimento Qualicista Informática, automação e serviços para a área do direito, 32342720 Olá meus amigos do ADVJUS, estamos chegando com mais um novo programa Como sempre faço questão de agradecer a você que me acompanha sempre aqui na TVRB Cano 9 da NET Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e principalmente no nosso site que você já conhece É o ADVJUS.net Obrigado pela companhia, pela companhia de sempre Hoje com imensa satisfação nós estamos recebendo para participar aqui do ADVJUS TV O meu colega advogado, o doutor Rafael Armênio O doutor Rafael Alberto Pelegrini Armênio é meu colega advogado em causas trabalhistas E também em causas atinentes ao direito bancário Ele possui banca própria aqui mesmo em Ribeirão Preto A nossa falta de hoje, dúvidas com relação ao auxílio emergencial e principalmente com relação ao FGTS O ADVJUS já está lá Fique aqui Dr. Rafael Armênio, meu colega advogado, muito obrigado por ter aceito meu convite em participar aqui do programa Eu que agradeço, doutor Marcos É uma satisfação imensa, viu, ter recebido esse convite de hoje Doutor, a gente tem aí essa pauta bastante interessante As pessoas querem realmente saber de algumas coisas Algumas já são de domínio mais tranquilo E outras coisas as pessoas ainda relutam aí Uma coisa que a gente recebe sempre através de internet com relação ao auxílio emergencial Essa pergunta aqui, a pessoa que recebe o Bolsa Família Ela pode receber os dois benefícios, né No caso agora também o auxílio emergencial agregado ao Bolsa Família, doutor? Olha, doutor Marcos, na verdade não Porque não dá para acumular um benefício com o outro O que se sabe é que de forma automática O próprio governo já tem, quando o auxílio emergencial, o valor, for maior do que o valor do Bolsa Família Que a pessoa recebe, automaticamente o próprio governo já vai fazer a substituição Mas os dois cumulativamente não Impossível, né Em tempos agora de pandemia, né Tem aí esse gravame, muitas pessoas infelizmente acabaram por perder aí a sua oportunidade laboral, né E às vezes estão até recebendo o seguro-desemprego E tem gente que quer saber se mesmo com o seguro-desemprego em curso, que ele está recebendo Se ele fez o pedido lá, ele poderia ter feito Esse pedido vai ser deferido ou vai ser indeferido? Olha, doutor, quem recebe o seguro-desemprego Não tem direito de solicitar o auxílio emergencial Eu tenho até exemplo de cliente meu Que no mês, do último mês do seguro-desemprego Fez a solicitação Porque no mês seguinte já não teria mais suporte E foi negado E aí, por orientação nossa Nós sugerimos que a pessoa Fizesse novamente o pedido no mês seguinte E acabou sendo autorizado Depois do mês Que já não estava mais recebendo E deu certo Doutor Rafael Com relação a essa pessoa tão importante em todos os lares aí, né Que nos auxilia, né Eu estou referindo justamente a trabalhadora doméstica Ela está lá com a cara Com a Com a Prestando seu serviço no lar, né E ela quer receber Ela quer ver se ela tem direito de receber o auxílio também O auxílio emergencial Mas ela faz serviço extra em várias casas, né Ela não tem o vínculo Mas ela trabalha em vários lares Nesse caso, o que lhe parece, doutor? Doutor Marcos, na verdade é bem simples Se a pessoa tem um registro em carteira como doméstica Mas trabalha em outros vários lares de forma informal O fato de ter um único registro já invalida o direito De fazer o pedido desse auxílio emergencial Não teria direito, não Agora, doutor Duas pessoas de uma mesma família Podem, no caso, receber o benefício separadamente Mesmo vivendo na mesma casa Mesmo sobre o mesmo teto? Olha, doutor Até duas pessoas na mesma família Individualmente, eles têm direito, sim Desde que preenchem os requisitos, né De maioridade O CPF estar ativo Enfim, alguns outros requisitos Que a própria medida autoriza Mas existem algumas exceções Por exemplo, um casal Que mora na mesma residência Os dois preenchem os requisitos Mas, eventualmente, tem um terceiro Que não seja da família Um sobrinho ou um amigo Que também mora na mesma residência Então, aí sim, poderia Mais de que duas pessoas Fazer a solicitação Que daria certo Mas, quando se trata de pessoas Da mesma família Reconhecidas pelo governo Como entes da mesma família Aí, sim, é limitado a duas pessoas Mas, individualmente, eles recebem, sim Doutor, quer dizer que a gente observa Que é muito importante também Que ali no lar Não tenha nenhuma pessoa Que tenha uma renda Que ultrapasse A determinados valores Que isso aí pode inibir A possibilidade De um outro morador Entrar com um pedido De certeza vai ter negado É isso, né? Sim, sim, exatamente Eles vão, na verdade Observar o limite teto Que essa medida colocou E aí, lógico Se for uma pessoa só Na família Considera que é um único valor E aí tem a limitação desse salário Se ultrapassar o limite previsto Na lei Vai ser negado Se tiver dentro dos limites Pode fazer o pedido Que vai dar certo, sim Lógico, né, doutor Nós temos que destacar que Esse auxílio Ele tem um nome emergencial Mas tem muitos defeitos Tem muitas questões aí No sistema No aplicativo Que estão dificultando Que as pessoas Em caráter emergencial Consigam Mas aí são questões Burocráticas Administrativas Que através dos telefones De acesso Da Caixa Econômica Federal Eles conseguem resolver os problemas Doutor, agora um importante Trabalhador, né Que todos são importantes Mas um que eu vejo Com olhos especiais É o trabalhador rural, né Ele tem também Direito ao auxílio, doutor? Tem, tem sim, doutor Marques Na verdade Desde que ele não tenha Um registro em carteira É obviamente que ele pode sim Fazer a solicitação Que vai dar certo Ele vai se enquadrar Dentro dos requisitos Mas se tiver a carteira registrada Mesmo sendo um trabalhador rural Infelizmente Ele vai ter esse impedimento O que a gente pode, né, doutor Para a gente Passar a régua Assim Num dito popular Do auxílio emergencial É saber sim Que existem muitas Muitas variações Muitas implicações De dificuldades Mas foi também um plano Também lançado De emergência E é normal Que essas dificuldades Surjam, não é isso, doutor? Exatamente, doutor Na verdade, assim O governo também Foi pego surpresa, né O governo também Está sem saber muito O que se passa Num momento como esse Pandemia Ninguém passou Não é tão comum, né Mas o governo Está tentando De várias formas Editar medidas Provisórias Para que possa realmente Ultrapassar Desse momento aí De grande dificuldade Para todo mundo Doutor, agora uma questão Que inclusive Não chega aqui Por internet Quando o pessoal Soube que a gente Ia falar com o doutor A respeito desses assuntos Com relação A continuidade Do benefício Isso aí é um pouco Também De cifrar Sexo de anjos Né, doutor? Porque evidentemente O governo pode até Ter lá uma boa vontade E a expectativa Nós que queremos Sim o bem comum Esperamos que isso Perdure Mas eu acho Que temos sim Que vislumbrar Que em um certo momento Isso aí vai cessar Ali doutor É, assim Existe a expectativa Até porque a pandemia Ela se perdura Né, não tem uma previsão Para que isso cesse Nem os governantes Têm ideia Sobre o tempo Em que isso vai durar Mas existe sim Uma expectativa De que o governo Continue incentivando E liberando Até porque Eu acho que é A obrigação do governo Que se faça Algo para a população Mais carente Né, mas Não dá para a gente Saber e ter a certeza Se realmente Isso vai durar Por mais Três meses Dois meses É realmente Uma questão De incerteza De todo mundo Inclusive do próprio governo Nós não sabemos Nem se o governo Tem capacidade financeira Para poder suportar Por tanto tempo Assim, né Verdade Doutor Mesma forma Que a gente Não tem certeza Da continuidade Também da manutenção Do valor Também é outra coisa Também Que ninguém sabe Exatamente Doutor Hoje em dia Até complementando Essas questões Do auxílio emergencial A pessoa individualmente Ela está tendo O direito De 600 reais Por mês Já foram Inclusive liberados Muitos valores Para muitos Trabalhadores Para muitas pessoas Mas, por exemplo Tem a pessoa Que é Mãe solteira Que mora sozinha Que cuida da casa Essa tem um direito De 1.200 reais No caso É o dobro Do que O individual Teria direito Então a gente Não sabe até quando Que isso vai ser possível De ser mantido No governo E Inclusive a questão Do valor Pode ser realmente Que seja reduzido Tá certo Temos que aguardar Doutor É isso mesmo Olha Meus amigos Nós chegamos No momento importante Aqui do ADD Just Evento de hoje Que estamos Inclusive falando Com o doutor Rafael Arminio Mas eu quero Abrir parênteses Para a gente Falar a respeito De direito urbanístico Com o doutor Roberto Guimarães Confira por favor Olá pessoal Conforme anunciado Nessa edição Do ADV especial Dando continuidade As nossas breves Noções Sobre o direito urbanístico Hoje vamos falar Sobre instrumentos Da política urbana Eles servem Para a comunidade E o poder público Dar concretude Aos objetivos E diretrizes Gerais da política urbana São eles O parcelamento Edificação Ou utilização Compulsórios IPTU progressivo No tempo Desapropriação Com pagamentos Em títulos Desapropriação urbanística Sancionatória Uso capião especial De móveis urbanos Individual e coletiva 3º Direito de superfície 4º Direito de preensão 5º Outorga onerosa De direito de construir 6º Transferência Do direito de construir 7º Operações urbanas Consorciadas 8º Estudo de impacto De vizinhança O EIV O plano diretor De uma cidade Deve contemplar Também e obrigatoriamente Esses instrumentos Sem prejuízo Do atendimento Compulsório Das normas gerais Previstas No estatuto Da cidade A concretização Desses instrumentos Por depender De recursos públicos Deve se submeter Ao controle social Através da participação Da comunidade Sociedade civil E de classe Movimentos E entidades sociais Para assim garantir A efetivação Da gestão democrática Das cidades Que deve nortear As políticas urbanas No próximo programa Falaremos sobre O primeiro dos instrumentos Ou seja O parcelamento Edificação Ou utilização Compulsórios IPTU progressivo No tempo Desapropriação Com pagamentos Em títulos Desapropriação Urbanística Sancionatória Obrigado E até o próximo ADV especial Conto com vocês Legal Muito obrigado Doutor Roberto Nós vamos fazer Um ligeiro intervalo Aqui no ADVJUS É rapidinho Voltamos já Aguarde Qualisystem informática Oferecemos melhor Para você Em serviços De tecnologia Apresentamos O legal e web Perfeito Para qualquer tipo De advocacia Também o Qualis saúde Controle total Em gestão De planos De saúde E disponibilizamos Sistemas E integração Suporte técnico E muito mais Qualisystem informática 20 anos de experiência Consulte-nos Arcângelo Imóveis Venda locação E administração Compromisso E confiança Arcângelo Imóveis Legal meus amigos Retomamos Neste segundo bloco O ADVJUS TV De hoje Que honrosamente recebe A participação Do meu colega Advogado O doutor Rafael Arbeni Nós estamos falando A nossa pauta De hoje A respeito De dúvidas Relativas Ao FGTS E também Ao auxílio emergencial Que acabamos De falar Neste instante Eu peço Para reflexão Do meu colega Do doutor Rafael Com relação Ao FGTS Doutor Esse benefício Podemos dizer assim Tão antigo Mas tão importante Né Quem tem direito Doutor Doutor O FGTS É um saldo Em que o Trabalhador Ele tem Conforme o empregador Vai recolhendo Mês a mês 8% Relativamente Ao salário Esse dinheiro Ele fica retido Na conta Do trabalhador Justamente Para dar Uma segurança Jurídica Para essa Pessoa Quando Eventualmente Sofreu Uma rescisão De contrato De trabalho E Esse valor Inclusive Ele não pode Ser movimentado De qualquer maneira Tem alguns requisitos Para isso Mas é um fundo Justamente Para dar Um suporte Para o trabalhador Quando ele Mais precisa Que é Quando ele Tem A perda Do emprego Doutor E o pessoal Tem algumas dúvidas Com relação Ao FGTS Agora houve Reforma Trabalhista Mas então Se eu for Demitido Se eu sair Da empresa Eu vou continuar Tendo esse direito Doutor Doutor Nesse caso Em relação Ao FGTS As pessoas Elas não vão Poder Movimentar A conta Do FGTS Em eventual Rescisão De contrato De trabalho Por justa Causa Ou eventualmente O próprio Trabalhador Pedindo a demissão Para poder Fazer a rescisão Do contrato De trabalho Nessas hipóteses Ele não vai poder Movimentar Em caso De dispensa Sem justa Causa Obviamente Que esse FGTS Vai ser liberado De uma só vez Nas outras Duas hipóteses De pedido De demissão Ou dispensa Por justa Causa Esse FGTS Ele é o chamado Tão conhecido Como FGTS Inativo Então ele fica Lá bloqueado Retido Na conta Do FGTS Até que Se cumpra Alguns requisitos Para que ele possa Fazer o saco Um deles Por exemplo É três anos Após o destrato Ele pode Movimentar a conta Do FGTS Para resgatar Aquele FGTS Inativo Doutor Agora Para a gente Evidentemente Que parece Até redundância Mas esse é o objetivo Mesmo Para ficar bem sublinhado Em quais momentos Geralmente O trabalhador Pode efetuar O saque Dos valores Relativos Ao FGTS Então Uma das hipóteses É justamente Uma dispensa Sem justa causa Quando Existe o rompimento Da relação De emprego Então o trabalhador Consegue nesse momento Efetuar o saque Além de tudo Ele vai ter também A multa De 40% Sobre o valor Que tem lá na conta E é onde Ele vai conseguir resgatar Outras hipóteses Também seria Poder usar Esse valor Para abatimento De parcelas De financiamento Habitacional Entendeu Então tem algumas Alternativas Nós vamos abordar Um pouco mais A frente Também Eu faço questão Das alternativas Nesse momento Da pandemia Também Tem algumas Exceções Que prevê Essa possibilidade De saque Certeza Doutor Agora como é a questão Do saque Aniversário E saque E rescisão A rescisão O senhor já falou Mas o aniversário Doutor É doutor Marcos É uma lei nova O presidente Jair Bolsonaro Edificou Inclusive A lei Denominada Verde e amarelo E essa lei Prevê Esse saque Aniversário E o saque Recisão Quando tem a rescisão A pessoa pode sacar O saque Aniversário É no mês Do aniversário Até o décimo Dia daquele mês A pessoa consegue Fazer o saque Também do FGTS É uma novidade Justamente Para que dê Oportunidades Além de uma rescisão De contrato De trabalho Que o trabalhador Possa movimentar Esses valores Eu queria fazer Até um Destaque Nesse período Essa lei Ela começou Em janeiro A valer A ter vigência E as pessoas Jamais prevendo Que teríamos Uma pandemia Mais à frente A grande massa Aderiu Ao saque Aniversário Mas elas não esperavam Que viria Uma pandemia Vindo a pandemia Milhões De pessoas Tiveram Desemprego Recisões De contrato De trabalho De forma Repentina Com a pandemia E o que Que isso Gerou Para essas pessoas Eu estou tendo Muitos clientes Que estão recorrendo Em relação a isso Por ter aderido Ao saque Aniversário E a partir De março Começou a pandemia Os contratos De trabalho Começaram a ser Rescindidos De forma bruta Repentina Essas pessoas Não puderam Sacar O FGTS Tem pessoas Que tem mais De 30 mil reais Depositados Na conta Do Fundo de Garantia E não pôde sacar No momento Em que mais precisava Ou seja Está desempregado Em meio A um furacão Que é essa pandemia Sem previsão De término E não pôde pegar O dinheiro Porque tem que esperar O seu aniversário Só no ano que vem Final deste ano Entendeu Então é uma situação Bem complicada Mas O saque aniversário É isso Ele realmente Dá direito A pessoa sacar O Fundo de Garantia Na data Do seu aniversário Então doutor Isso aí que o senhor Está explicando É realmente O infortúnio Com o que aconteceu Atualmente Para aquelas pessoas Que aderiram Ao saque Antes da pandemia Agora atualmente Em razão Justamente Desse gravame Sanitário Doutor Existe Uma medida Excepcional Para o saque Do FGTS Então eu gostaria Também que o senhor Falasse Às vezes Algumas questões Que a gente fala Parece até Que a gente Está repetindo Viu doutor Mas esse é Exatamente o objetivo Para deixar bem claro Para as pessoas Que nos acompanham Por favor É doutor É doutor Em razão Da pandemia O governo Federal Verificando A situação Eles até Tentaram De uma certa Forma Criaram Esse saque Emergencial Do FGTS Autorizando A partir do dia 15 de junho Passou a autorizar O saque De até R$ 1.045 Para quem tem Fundo Para quem tem Saldo Nesse fundo No entanto É uma questão Emergencial Mas de emergencial Eu particularmente Não vejo nada Porque Eles estão seguindo Um calendário De liberação Em que Existem pessoas Que de acordo Com o seu aniversário A data de aniversário Vai sacar Esse valor De R$ 1.045 Lá para outubro Novembro Então De emergencial Eu não vejo Nada Para falar a verdade Além do que Eu acho Que R$ 1.045 É um valor Muito irrisório Muito baixo Para as pessoas Nesse momento Que eles mais precisam E aí Que surge Uma outra Alternativa Que seria Um alvará Judicial Existem clientes Meus Que Tem direito Ao saque Emergencial De R$ 1.045 Mas pela data De aniversário Vai conseguir Movimentar Somente em outubro E mesmo assim Eles preferem Entrar com o alvará Judicial Para que esses valores Sejam antecipados Judicialmente A pessoa Prefere se socorrer Da justiça Solicitar o alvará Judicial Eu ia te perguntar O respeito a venda A venda vás A enchentes Tem um rol Tem um rol ali Uma relação Que o STJ Já definiu Que não é Taxativo O que quer dizer isso Para ficar mais claro Para os telespectadores Esse rol Ele não é fechado Ele pode ser interpretado De uma forma Um pouco mais Anco Um pouco mais Abrangente Então A pandemia Causada pelo Coronavírus Ela se enquadra Nessa previsão Portanto existe A possibilidade Através do alvará Judicial Se requerer A liberação Do FGTS E aí o prazo Que essa lei Prevê É de até 90 dias Após O reconhecimento Pelo governo Federal Do estado De calamidade O presidente Jair Bolsonaro Dia 20 de março Ele Editou Aquela medida Aquele decreto 6 de 2020 Reconhecendo O estado De calamidade Pública Portanto Considerando A data 20 de março Seria 20 de junho A data Limite No entanto Doutor Todos os municípios Além do federal Os governos Estaduais Também Editaram Seus decretos Reconhecendo Calamidade Pública Nos estados E os municípios Também Editaram Seus decretos Municipais Então Cada decreto Estadual Cada decreto Municipal Tem uma data Específico Então nós temos Que antes De tudo Analisar No município Por exemplo Avaré Estado de São Paulo É um município Que eu entrei Também com vários Pedidos O decreto Que reconhece A calamidade Pública Ele foi De maio Então Considerando Que foi Reconhecido Em maio O prazo Seria agosto Para todos Os efeitos Então nós temos Que analisar Caso a caso Doutor Em relação ao prazo Depende Doutor Nós estamos Chegando no finalzinho Duas questões Para o senhor Responder para mim Por favor Assim bem Rápido A questão Evidentemente Estamos falando Ainda do Alvará judicial Se Em média Quanto tempo Que se consegue Porque o Alvará Depende ali Da 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 Que essência Do magistrado É Nós temos Várias Várias Situações Mas Via de regra Doutor De 5 dias Até 15 dias Nós estamos conseguindo As decisões Já liberando Dos valores Existem Alguns juízes Inclusive Em Ribeirão Preto Que eles estão Se reconhecendo Incompetentes Para julgar Nós estamos Tendo que recorrer Para o tribunal Então isso Acaba estendendo Um pouquinho Mais o prazo Mas em média 15 dias Tem casos Que saiu Em 2 dias Bem breve Né doutor E agora Com relação A valores Doutor Também Varia muito De juiz Para juiz Infelizmente Na justiça Nós temos isso Depende do entendimento Entendimento De cada juiz Mas tem juiz Que está liberando Saque integral Tem juiz Que está liberando Até um limite De 6.220 Que é um limite Inclusive previsto Na lei do FGTS Em casos De calamidade pública E tem juiz E tem juiz Inclusive Que estão antecipando Os 1.045 Que seria o saque Emergencial Que a pessoa Levantaria Somente em outubro Eles entendem Que antecipando Em razão Da urgência E necessidade Eles liberam De forma antecipada 2.045 De acordo Com o entendimento Meus amigos Mais um ADV Especial Aqui no ADV Just TV Nós vamos falar De administração E tecnologia Jurídica Com o doutor Rafael Barion Confira Olá Hoje falaria A vocês Sobre a evolução Tecnológica Trazida pelo Documento Digitalizado O decreto 10.278 Publicado agora Em março De 2020 Estabeleceu Técnicas E requisitos Para a digitalização De documentos Públicos Ou privados No entanto Antes de aprofundar Nas inovações Trazidas por esse decreto Necessária Uma breve digressão A respeito Dos documentos Digitalizados E a segurança Dos dados Ali contidos Em 2012 Foi autorizado Armazenamento Em meio Eletrônico Óptico Ou equivalente De documentos Públicos Ou privados Compostos Por dados Ou por imagens Já em 2018 A Lei Geral De Proteção De Dados A LGPD Numa conceituação Ampla Quanto ao Tratamento Armazenamento Acesso E vazamento Dos dados Conduz Destaque Nacional Aos temas Ligados A segurança Dos dados E de modo Geral Inclusive Os digitalizados Em meados De 2019 A chamada Lei de Liberdade Econômica Traz mudanças Significativas No tocante Ao valor legal E probatório De documentos Digitalizados E ainda Na possibilidade De eliminação Dos registros Originais Em suporte físico O legislador Apresenta O documento Digital Como uma Importante Ferramenta Capaz De promover O desenvolvimento E crescimento Econômico Do país E agora Em 2020 Chega o decreto 10.078 Para equiparar Documento Digitalizado Ao documento Físico Para todos Os efeitos Legais E para a Comprovação De qualquer Ato Perante Pessoa Jurídica De direito Público Interno Objetivamente Que Para atingir Tal equiparação Necessário O preenchimento De requisitos Formais Aliás E totalmente Inovador A atenção Destacada Ao artigo 9 Que determinou Regra específica Para o descarte Do documento Físico Após A digitalização Assim O artigo Preconizou Que Após O processo De digitalização Realizado Conforme Este decreto O documento Físico Poderá Ser Descartado E salvado Aquele Que apresente Conteúdo De valor Histórico Vale Lembrar Que Decreto Regula Uma lei E que Ambas São De natureza Erga-homens Isto é Criadas Para serem Cumpridas Por todos Enfim Apesar Dos esforços Da Secretaria Especial De desburocratização Gestão E governo Digital Do Ministério Da Economia Responsável Pelo anteprojeto Do decreto Aqui analisado Que equiparou O documento Físico Ao digital Infelizmente Algumas entidades E órgãos Do próprio Poder Público Ainda se negam A reconhecer A legítima Igualdade Entre tais Ao recomendar A guarda Dos documentos Físicos Mesmo que Por cautela Demonstrando Total retrocesso E desrespeito Ao Estado Democrático De direito Em breve Voltarei Com mais Administração E tecnologia Jurídica Até lá Ok Igreja Legal Meus amigos Vocês podem rever Esse programa Novamente É só vocês acessarem O nosso site Que é o advjus.net Inscreva-se Por favor Em nosso canal Do Youtube Que é Youtube.com Barra advjus.net ADV Justo Obrigado ADV Especial Venha fazer parte Você também Fico por aqui Prometo voltar Breve Com o programa Inmédio Um forte abraço Até o próximo Programa ADV Just Oferecimento Qualicista Informática Automação Em serviços Para a área Do direito 32342720